Onde? Atrás, glue, meu. Você está sendo huntado. Aqui. Visível no target, basement. Base banner, identified. E é banner e blitz. Não, três gás aí. Três gás a fazer glue. Três gás a fazer rush, com blitz aí à porta. Oh, shit. Boa, tá mais um, mais dois aí dentro. Mais um, tens o defíger à porta, defíger à porta. Tá na kitchen, né? Vamos deixar para a última, visto que não temos smokes. Cuidado com a janela, você diz que é direito. Podes entrar, eu pego mais. Tá um aqui, tá um aqui. Wait, wait, wait. Continua a fugir, fugiu para a garagem? Yeah. Cuidado. Cuidado. Save. Está down, está down, está down. Ah, é, é. Selectes, ande a abrir o alça-plas, faz favor. Esse não está reinversado. Não sei se eles save. Abri. Abri. Vou jogar. Onde vai é que está? Não parece dar ninguém. Não parece dar ninguém. Não parece dar ninguém. Não é? Não é? Não é? Não é? Não parece que tudo. Eu vou. Abri tu? Vamos lá. O que se trata mais marada? O que é que meteram aqui uns filmes? A, B, olha. Tá um aqui. Tá outro aqui. Ninguém morreu. Mosque. Caraca, tens um lado direito. Aqui. Yo, yo, Caraca, ah... Ok. Ah, eu estou ao mesmo tempo que tu, ok? Uh, cagão! Eu vou lá, eu vou! O drone está exatamente onde estão as coisas. Para a esquerda e para a direita. Foque, 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 foque! Estão bem em cima de mim. Estão bem em cima de mim. Ah, já tens o meio. Eu me atrapa aqui, Luigi. Espera aí, mete a tua câmera ao fim deste corredor. Não me consigo tirar. Ainda moras aí? Aí não compensa. Aí eles já estão demasiado perto. Sim. Entrou. Estão por cima da cozinha. Queres ver? Sim, sim. Estão, estão. Vamos entrar aqui. Não, vão entrar na cozinha. Reload. Eu vou ver com a rodada. Eu digo quando estiverem na cozinha. É a cozinha, é isso, não é? Criega, podes deixar. Aqui é. Aqui é. É isso, tu. Não atendem ninguém. Não atendem ninguém. E aí, Gernet? Posso pular meu drone se quiserem, mas eles não estão a fazer por espelho. Não, não, não. Está. Está uma entrada. Espera, espera, espera. Está-te a rushar? Está-te a rushar? Está-te a morreu? Nae. Está-te a me ver mais um. Está-te a me ver mais um. Está-te a me ver mais um. Está-te, está-te a me ver mais um. É a rush. Atrás de ti, pelas vistas. Igraja, igraja... Igraja. Está lá, à sua direita. Cuidado, não tem uma. Estou fechado. Vai abrir o quê? Têm que abrir o homem, vem que abrir o homem. Sai daí, sai daí. Passa agora para ou dar a volta, ou dar a volta, ou faz a entrada. Espera, espera, quem, quem? Temos abrigado onde? Abriram aqui em cima. Foi só para tentar atirar de ali. Ah, mais uma, main dock, main dock. Ok, não piques, não piques. Dropo o moto. Precisamos de ir vivo, pode. Dropo o moto. Entrou o moto, entrou. Está aqui, está aqui. Para aí, para aí. O defuser está, está, está no... Já, 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 já. Mantei. Três captains. Está, mais um Capcom. Não, 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 estou só a dizer. Não te esqueces. Vamos para a garagem, garagem, garagem. É, mas vou te dar. Vou dronar. 8 minutos. Desce a ver a garagem. Lomente, sledos. Sim, leite. Já, drone a garagem. Eu vou dronar isto aqui. Diz, diz. O que posso me entender? Aqui está a clear. Espere aí, está aqui um garagem. É um garagem. Vigila, está a garagem? Não consigo ver. Anda por aí. Tá, foi para o lado esquerdo. Tá a garagem. Tá aí para o bar. Tá aí para o bar. Tá no corner, tá no corner. Não te levantes, não te levantes. Eu vou mandar... Não te levantes. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Mas eu não tava aqui o cabo canto também. Cuidado. Vê a garagem. A garagem? Tá aí, sabe? Tá, 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 tá. Deixa eu ver aqui não. Deve estar equipado aqui não. Ah, não. Vou dronar aqui, pessoal. Reparem. Tá um blue, tá um blue. Silent, open. Kitchen tá clear. Eles têm um pull. Podes fazer o push, silent. Push. Paula. Paula, dá para aí. Tá aí. Tá aí. Pessoal. Tão um drone aqui na igreja. Tens aí que ter cuidado aí. Cuidado aí. Que está aberto. Tens aí que ter cuidado aí. Eu na igreja. Tens? Não, não tenho drone. Uh, tá ali, tá. Não, não tenho drone. Eu vou dar para a igreja. Ui, tá ali. Eu vou descer as casas principais. Bom. Querem line? You are located at the bottom. Jäger, push-a para a outra bomba? Tem um aqui no A. Não. Cuidado. Pô, isso foi movimento aqui à minha esquerda ou não? Oh, what? Oh, shit. Pô. Pode, tá à tua esquerda. Pode, miga, miga. É, cuidado, 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 cuidado. Direito. Tô a pontar, tô a pontar. Tô a pontar, pode. Tô a pontar. Lá é. Lá é. Lá é. Pode? Não, não, não. Espera, espera, espera. Tô a ponta. Tô a ponta. Tô a ponta. C4. Ui, que c***o! Vocês não tem a ponta. Stock home? Alguém faça a garagem. Eu e o... LoL, ele vai fazer spawn pick para a construction. Ok. Não vai, não vai. Não? Espera, espera, espera. Olha aqui, este gordo. Há dois. Lá é. Tô a ponta. Segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. O cara está no canto mesmo. Está a fugir para o bar. Fugiu para o bar. Fugiu para o bar. Fugiu para o bar. Fugiu para o bar. Oh, da próxima eu não piquem. Da próxima eu não piquem, que eu tinha aqui, já... Não, ele estava aí já. Excuse-me. Eu não sei, Marjan. Tu ouviu o outro? Ela fugiu para o barco, não foi para baixo Precisamos de ajudar aqui na garagem Ok? Vou espalhar em veículo Onde é a garagem? Wait, então eu posso simplesmente fazer algo assim? Vai, vai, vai para a garagem Vai para a garagem Está alguém na garagem? Vamos sair, vamos jogar agora Acho que está alguém por cima de mim Vê lá ali, pull table Se estiveres a dronar, acho que alguém está aqui em cima Eu vou dronar Nós conseguimos entrar muito fácil no A O A não tem aquela parede virada para as escadas Não, não vejo Olha, o Edson em cima está aberto, vou dronar em cima Em cima onde? Em cima de tudo O Jim Está Jim Está Jim Está Jim Eu não vou dronar aí Então para onde é que é para irmos? Vou main door Tentaram me arrebentar com alguém aqui Queres que eu o prenda? Não, é aquela Vai à frente, silent Vai por cima com o Fabla Vai por cima com o Fabla É isso? Vou por aqui, certo? Não, não, isso é baixo Não, 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 não Não, não, não Até eu pulso Não, não, não Nada ir por aí Não me sinto Não dropem logo, pessoal Tome A dropar Em 3, 2, 1 Tem aqui um Tem aqui um Tem aqui um Dropa, dropa, dropa Dropa, dropa, dropa Dropa, dropa Dropa Tem aqui dois Dois de charge Tá saber? Ah puta ué Locatou uma bomba Vamos fazer defuse Está a dar defuse, dispara no defuse Isso não está reforçado, dispara na parede Na parede Aguenta, aguenta Oh shit, não está nada a dar em defuse Só aguenta, só aguenta Não está porque eu matei-se Aguenta, aguenta Bem e Fred Porra a mira foi tão passinha Mas o que interessa é Foda-se Foda-se, foi mesmo por meio segundo Carica, porque eu estava a ver aquilo A dar defuse mesmo rápido Eu estava a contar, eu matei através da parede Eu tinha a bomba lá E foi é, não sei o que não, meu Deus Foi mesmo a tempo mano Ainda bem que eu estava a contar